Começando então aqui nossa aula ao vivo, nosso plantão M50+, onde eu tô ao vivo aqui com alunos e alunos do curso do Música Calidade 50+, pra gente poder fazer uma sessão de tirar dúvidas, pra poder aproveitar cada vez melhor esse método de música e violão especial pra maiores de 50 anos, em que você aprende a tocar, cantar e solar no violão, não importa se tá começando do zero ou se você já toca e quer se aprimorar. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá a prática de violão? Bom, o violão pra mim, igual eu te falei, eu já iniciei o violão há muitos anos atrás, só que eu sempre toquei o violão, mas nunca cantei. E adaptar com o violão, realmente eu tenho dificuldade. E você tá querendo aprimorar exatamente isso, cantar também? Cantar, porque eu dou aula de evangelização, de muitas vezes ensinar as crianças a cantarem. É isso mesmo? Então, só isso que é coisa, mas, como você disse, que a gente tem que ouvir bastante, eu tô tentando. Imagina assim, você não tá acostumada a fazer isso também, né? Não, não tô acostumada. Então, tem que se acostumar. Então, você já tá mais acostumada a tocar violão. Só pra cantar junto, não. Então, tem essa paciência com você também, que você vai ter que se acostumar. Mas qual exercício que você já tá fazendo? O que você já tá fazendo pra poder começar a praticar isso? Sereno, o cai, o cai. Sereno, o cai, o cai. Sereno, o cai, o cai. Sereno, da madrugada não deixou meu bem dormir. Sereno, o cai, o cai. Sereno, da madrugada não deixou meu bem dormir. Sereno, o cai, o cai. Sereno, deixa cair. Sereno, da madrugada não deixou meu bem dormir. Vai lá, só pra gente poder trazer esse contexto musical. Quero ouvir você. Sereno, da madrugada não deixou meu bem dormir. Sereno, da madrugada não deixou meu bem dormir. Tá indo bem, tá indo bem. Ó, você tá conseguindo tocar o ritmo, tocar os acordes e cantar. Já tá conseguindo fazer isso. Tô vendo que o ritmo tá bom. A troca de acordes você tá conseguindo fazer. Agora, o ponto que você quer melhorar, né? Você identificou na hora de cantar, né? Mas uma coisa que eu vou sugerir pra você poder fazer, pra você treinar o canto, como você já tem uma habilidade no violão também, você pegar o começo do solo da música, porque vai te ajudar a cantar. Você pegar, por exemplo, essas primeiras notas, ó. Sereno, sereno, o cai, o cai. Só de pegar isso aqui, você já vai afinar melhor a sua voz. Daí, ó, quando você fizer o acorde de lá maior... Qual? O que eu vou cantar? Eu vou cantar isso aqui, ó. Então, ó. Sereno, o cai, o cai. Sereno, o cai, o cai. É exatamente pra você poder treinar a voz, pra gente poder cantar a nota da melodia. Porque se a gente não souber que nota que é, que a gente canta, a gente canta qualquer uma. Então, você aprende um pouquinho do solo pra poder afinar a voz, afinar o ouvido. Ah, ah, ah. Amém